Olá gente, esse vídeo aqui é uma dica rápida Ontem, pleno domingo, a lâmpada do meu quarto queimou Então o que foi que eu fiz? Por favor, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Eu peguei o ring light que eu tenho e também o carregador E aí eu peguei o cabo do ring light, conectei no carregador Tirei o cabo do carregador, coloquei o do ring light para fazer aqui a minha lâmpada Que eu iria precisar para o meu quarto Pronto, conectado, eu vou mostrar a vocês aqui como é que ficou Lembrando, 5 volts, tá? Esse carregador aqui que eu tenho é 5 volts Não aconselho ser mais do que isso Para não queimar o ring light, né? Enfim, eu vou mostrar aqui Vou ligar ele aqui na tomada Esse ring light dá para fazer de abajur Pronto, e o ideal é você colocar num lugar alto No seu quarto, na prateleira ou sei lá Você pendura aí num prego, em qualquer lugar Mas deixa no alto que ele fica clareando tudo E aí você vai ver como você vai passar por esse sufoco Então essa foi a dica Espero que tenham gostado do vídeo Não se esquece, por favor, de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Agradeço a todo mundo que está acompanhando os vídeos Obrigada E até o próximo vídeo Tchau